Fábio Dubu e a Hora do Venenoso. Boa tarde, Fábio. Olha, eu vi um vídeo seu que deu uma viralizada. Eu fiquei impressionado. Achei muito engraçado. Rapaz, você já atingiu mais de 200 mil visualizações. Eu tô morrendo de horrível acompanhando seus posts aí no seu Instagram, Fábio Dubu. A gente tem que fazer uma collab. Temos que pensar num vídeo nosso, Sérgio. Vamos, vamos fazer. Só de ontem pra cá, 100 mil visualizações. Eu tô morrendo com essa. Não, tu visualizou, mas é o seu TikTok, é o seu Instagram. Tá bombando, assim como o seu programa. Eita, assim como o esporte também, né? Você bate um bolão, Sérgio. Agora, eu quero saber, de bola você entende. Agora, de dirigir, você sabe pilotar carro, moto, lancha, Sérgio? Você sabe? Não, só carro e vou sempre devagarzinho, viu? É? É, eu sou bem pro dentro. Eu sou um pouquinho sem paciência, mas aí eu dirijo direitinho, vou com calma, penso no outro. Aí pronto. Mas por que você tá perguntando isso? Por quê? Olha, Marcos Winter, você lembra dele? Sim, um ator. Ele não tá muito em alta agora, não tá em nenhum trabalho não. Mas ele ganhou a herança do pai. Sabe qual foi a herança do pai? O quê? Um Fusca Amarelo. Oxe, bom demais. Sou fã de Fusca. Ih, é. Tu já teve um Fusca, Sérgio? Já tive três. Três Fuscas? Passado. Pois bem, o carro... Olha, um 78, um 85 e um 95. Eu não sabia, não. Tu tem foto disso? Depois que eu mostro a gente... Eu vou procurar, adorava, pereba. Pereba? Pandei lá arrumar de vender, aí se ele for patentear, eu compro uma luzinha dessa azul pra você botar no seu Fusca, viu? Pronto. Obrigado, vá com Deus, pronto. Vou fazer o boneco do Serginho pra vender, porque ele dá vontade de levar pra casa. Vai-te embora, Sérgio. Até amanhã. É muito fofo, Sérgio, né? E é da frente das câmeras e atrai tudo. Gente, coisa boa, né?